Agora Letícia, eu vou te dar a primeira bola pra baixo em qualquer lugar. Aí se for aí como você usa liso aí, você raspa e aqui você já bate, a primeira bola pra baixo. E as outras duas bolas que eu vou lançar pra você, eu vou lançar na direita de propósito pra você treinar um pouco de batida. Eu vou te dar a primeira bola pra você, eu vou te dar a primeira bola pra você.